Shurima, o enorme continente ao sul de Valoran. Coberto em sua maioria por areia, a maior parte do continente é tomada pelo enorme deserto, com diversas ruínas espalhadas, lembranças de uma era passada. Uma era considerada gloriosa por alguns, porém terrível para outros, o Império dos Ascendentes. Deuses, guerreiros e mortais forjaram o mais poderoso Império já visto em Runeterra. Império esse que foi direto para o buraco quando o disco solar caiu. E a queda do Império também levou a uma guerra entre esses mesmos deuses que um dia lutaram juntos, a tal da Guerra Darkin. Uma guerra que devastou esse mundo e os mortais não podiam se intrometer, afinal eram deuses que estavam lutando. Eles tinham três opções, lutar em nome de um dos Darkin, se esconder e torcer para não ser achado, ou morrer. Muitos foram os que morreram em meio às batalhas, porém alguns mortais conseguiram se esconder e fugir do conflito, em um lugar em que aparentemente estariam seguros, bem ao sul do continente. Não foi uma jornada fácil. Esses mortais que cruzaram o continente tiveram que enfrentar as mais perigosas feras, até finalmente encontrarem uma terra cheia dos maiores tesouros de Shurima. Cachoeiras com água potável, montes arborizados e uma fauna esplendorosa. Longe dos orgulhosos ascendentes e sem qualquer sinal do Império caído, os mortais disputaram território com as bestas locais, até finalmente conseguirem se estabelecer, fincar suas raízes e fundar o que futuramente viria a ser uma gloriosa civilização chamada Nazuma. É dito que Nazuma foi criado por fugitivos da Guerra Darkin e que a cidade existe há 500 anos. Eu não sei como isso é possível, já que a Guerra Darkin foi há mais de mil anos atrás. Então das duas uma, ou os mortais levaram mais de mil anos para atravessar o continente e fundar a cidade, ou Riot Games esqueceu a própria linha do tempo. Mas tudo bem, vamos lá. Devido a sua história de fundação, Nazuma tinha uma cultura muito forte de caça. Todo bom combatente devia aprender o básico e o avançado da caça. E antes que vocês perguntem, sim, uma das inspirações para Nazuma foi Wakanda. E foi sob essa cultura que nasceu o nosso protagonista de hoje, o Kisante, o Caçante, o Cacete, o novo Giga Shad do LoL. Kisante, desde pequeno, sempre amou as histórias da sua terra natal. Durante os jantares, seu pai contava a ele as fábulas do passado, sobre os lendários heróis fundadores de Nazuma e os monstros terríveis que eles enfrentaram antes que Nazuma pudesse fincar suas raízes no oásis. Kisante, ele ficava inspirado por essas histórias. Ele absorvia cada palavra e como seus heróis do passado, Kisante jurou que um dia se tornaria o maior guerreiro caçador de Nazuma. Por 20 anos, Kisante foi treinado por vários professores de artes marciais, mas foram os seus pais que o ensinaram a maior lição de todas. Respeitar os inimigos de Nazuma, que não eram poucos. Desde feras monstruosas, até saqueadores, até senhores da guerra imperialistas, que queriam os recursos daquela terra. Preservar a liberdade de Nazuma exigia mais do que apenas força bruta. Durante seu treinamento, Kisante estudou com acadêmicos nazumitas e aprendeu que os materiais que ele pegava de suas vítimas podiam ser usados para fazer equipamentos, armas e infraestruturas engenhosas. E apesar de seu desejo e seu gosto pela batalha, Kisante sempre foi um cara tranquilo. Em suas primeiras caçadas, ele já fez muitos amigos. E o mais importante deles era um jovem chamado Tope. Tope vinha da cidade de Medomarca, um pouquinho mais ao norte. E enquanto Kisante era um brutamonte de corpo a corpo absurdo, o Tope se especializou em combate à distância. Ele era um arqueiro. Os dois tinham uma química muito boa em combate. E juntos, eles já enfrentaram os maiores monstros de Shurima. Já venceram hordas de pedregursos, numerosos chacal e até uma debandada de Zersai. E quanto mais eles lutavam juntos, mais forte a química ficava. E não era só em combate que rolava uma química. Eles começaram a ter algo um pouco mais forte um pelo outro. Em uma noite de céu estrelado, Kisante confessou seus sentimentos para Tope. Contou que via a Tope como algo maior do que apenas um companheiro de caçadas. E pra sua felicidade, Tope sentia o mesmo. Os dois se abraçaram e tiveram seu primeiro beijo sobre as estrelas. E naquela noite, tudo parecia bem. Mas não estava. Shurima, seu imperador retornou. Enquanto Kisante e Tope construíam uma história juntos, Azir, o último imperador de Shurima, retornou pra reconstruir o Império. Enquanto o Zeraf, o Homem Geladeira, vinha reunindo cada vez mais poderes e seguidores pra tomar o que ele julga ser seu por direito. Os dois ascendentes devastavam o continente inteiro com seus exércitos e criaturas monstruosas que o seguiam. Porém, o Zeraf, ele é meio dodói da cabeça. Em uma tentativa de fortalecer ainda mais as suas tropas, ele começou a pegar animais de Shurima e botar pra passar pelo ritual de ascensão. E o resultado foi desastroso. Ele criou monstros horríveis e distorcidos, que acabaram sendo chamados de Bacai. Bacai, na verdade, é um termo antigo em Shurima, que é como são chamados os ascendentes que deram errado. Só que os bichos que o Zeraf criou são verdadeiras aberrações, então eles meio que acabaram entrando nessa categoria. Inclusive, segundo Kisante, parece que o Ramos também é um Bacai. Você é um Bacai, não é? Ok. Ok? É só isso? Olha só, origem do Ramos revelada, família. Bom, um desses monstros que o Zeraf criou acabou avançando um pouco demais pro sul. Batedores Nazumitas avistaram a criatura, uma mistura bizarra de felino com cobra, que vagava sem rumo e acabou chegando à savana de Nazuma. Os líderes da cidade-estado chegaram pros caçadores e falaram o seguinte, alguém precisa dar um jeito naquele bicho. Kisante e Tope então se voluntariaram. Na primeira tentativa, a fera resistiu a todos os ataques com um poder que eles nunca tinham visto. A criatura tinha uma armadura que cobria seu corpo da cabeça até a cauda, que era capaz de se regenerar após qualquer golpe não letal. Os dois não conseguiram matar o monstro e foram obrigados a fugir. Eles tentaram caçá-lo mais algumas vezes. E nada, a criatura era forte demais. Sante começou a ficar irritado. Se ele queria ser o maior guerreiro caçador de Nazuma, ele precisava eliminar esse monstro. Nada mais importava, ele passava o dia inteiro treinando. Enquanto isso, Tope começou a estudar a criatura. Ele traçava estratégias e as contava pro seu companheiro. E então observava o Kisante colocando-as em prática no boneco de treinamento. Sozinho, o Tope começou a questionar se os dois realmente eram fortes o bastante pra vencer o bicho. Eles tentaram mais algumas vezes. E o maior sucesso deles foi quando conseguiram arrancar um pedaço da armadura da fera. Tope comemorou. Aquilo era um sinal de que eles estavam progredindo. Talvez, se eles chamassem reforços, conseguiriam derrubar a criatura. Mas o Kisante tava cego de ódio. Ele começou a ficar cada vez mais obcecado com a fera. O Kisante insistia que matar a serpente e leão era uma tarefa que ele, e somente ele sozinho, deveria realizar. Qualquer outro resultado disso seria apenas mais um fracasso. Os heróis que ele idolatrava nunca haviam perdido uma batalha, então ele também não podia aceitar a derrota. Muito menos aceitar a ajuda em uma luta que era sua, que assumiu pra provar o seu valor. Kisante já havia tentado colocar as estratégias de Tope em prática, e nenhuma tinha funcionado. E agora Tope tinha começado com esses papos de chamar mais gente, como se os dois não fossem fortes o suficiente. Na cabeça do Kisante, Tope tava duvidando da força dos dois. E aquilo o Kisante não podia aceitar. Kisante começou a questionar se não era seu companheiro que estava o jogando pra baixo, e começou a dizer que as estratégias de Tope eram inúteis. Tope ficou muito magoado, e disse a Kisante que apenas treinamento sem tática também não ia adiantar. A determinação de Kisante já foi admirável, mas agora ele ficou intransigente e egoísta. Quanto mais a dor e a raiva dos dois aumentavam, mais os encontros com o monstro geravam conflitos. Os dois trocaram cada vez menos palavras, até não se falarem mais um com o outro. No fim, ambos concordaram que seria melhor se afastarem. O tempo passou, e o Tope nunca mais deu as caras, mas Kisante continuou obcecado em matar o leão cobra. Ele continuou treinando pelo ano seguinte, e ele estava conseguindo progredir, mas não o suficiente. O cacete então teve que engolir o seu orgulho e reconhecer a dolorosa realidade. A sua força bruta não era o suficiente. Ele precisava de ajuda. Kisante reuniu toda a coragem que tinha pra ir atrás de Tope. Porém, quando chegou à casa de seu antigo companheiro, descobriu que o arqueiro tinha voltado pra Medomarca. Quem recebeu o guerreiro foi a tia do rapaz. Quando os dois se despediram, a mulher entregou um diário de Tope, afirmando que ele tinha deixado aquilo pra trás pra ajudar o Kisante em sua batalha contra o bicho leão. E naquele diário, Tope havia anotado tudo, absolutamente tudo que havia rolado desde o primeiro encontro com a criatura. Lendo o diário, o Kisante conseguiu achar um padrão em seus erros. E na parte das informações da criatura, Tope escreveu que o monstro na verdade era um bakai, um ascendente falho criado por Zeraf e a partir da fauna local. Tendo essa informação como base, o Tope havia pensado em várias maneiras de destruir o bakai. Tope pensou em diversos meios pra vencer o monstro, ideias que o Kisante nunca pensaria sozinho. O guerreiro estudou o diário de Tope inteiro, absorvendo cada informação ali. Naquela noite, ele se organizou pra praticar as estratégias de Tope contra feras mais fracas. Kisante começou a lembrar de seus pais, e como seu orgulho e seu ódio pelo bicho leão tinham desviado ele do caminho certo. Como ele nunca tinha realmente considerado as ideias de Tope, a ponto de pô-las em prática com seriedade. Ele havia respeitado seu inimigo mais do que seu próprio parceiro. Com o tempo, ele conseguiu se perdoar e seguiu em frente. Sob o céu escarlate, Kisante novamente se aproximou do bicho leão cobra. Só que dessa vez, em vez de confiar apenas em sua força, ele lutou usando a cabeça, desviou de seus ataques e batia na fera quando tinha oportunidade. Depois de horas lutando, suas armas já estilhaçadas e seu corpo exausto e ensanguentado, a criatura finalmente demonstrou sinais de exaustão. Kisante viu a oportunidade e, inspirado pelas anotações de Tope, ele encurralou o monstro contra a cachoeira. A água enfraquecia sua armadura e, assim, ele finalizou a fera. Exausto, Kisante permaneceu de pé, orgulhoso não de ter matado o monstro, mas da jornada que percorreu até ali. Ao retornar, ele foi recebido e celebrado como um herói na cidade. Seguindo a tradição, ele doou o corpo do bicho leão cobra para estudos, mas ele guardou alguns pedaços da armadura da fera para refinar as suas armas. Suas armas agora eram capazes de se regenerar, assim como fazia a criatura. E, como toque final, ele talhou em suas armas algo que Tope gravara em seu diário, um símbolo da natureza do monstro. Mesmo que ele e Tope já não se vissem mais, Kisante sabia que aquela vitória não era dele sozinho, pertencia aos dois. Hoje, Kisante ficou famoso e conquistou o título de Orgulho de Nazuma. Kisante se tornou para Nazuma o que o Darius é para Noxus e o que o Garen é para Demacia, um símbolo da força de sua nação. Se um dia conseguir virar líder de Nazuma, ele não vai deixar que seu ego interfira novamente em suas decisões. E se Azira e Zeraf resolverem vir para o sul, ele vai estar pronto para enfrentá-los. E foi o que houve. Não muito tempo depois, alguns fanáticos seguidores do Zeraf foram em direção ao sul, onde deram de cara com Kisante. No meio da luta, três flechas caem do céu, acertando a garganta de três seguidores. Um grupo de arqueiros aparece, se coloca como inimigo dos ascendentes e ajuda Kisante a acabar com os fanáticos. Quando a batalha acaba, Kisante olha para o céu e reconhece o líder dos arqueiros. Era Tope. Tope convida o guerreiro para acompanhá-lo até o acampamento, mas o Kisante desmaia de cansaço. Ao acordar, eles botam um papo em dia. Tope agora liderava o seu próprio bando. O Kisante conta a ele que haveria uma celebração em seu nome, no salão dos caçadores de Nazuma, onde os dois costumavam treinar. E o Tope responde com uma outra notícia a Kisante, ele vai casar no próximo mês. Depois da briga dos dois por causa da serpente e leão, Tope tinha voltado para Medumarca. Para a escola, ele estudou várias estratégias de diferentes culturas, Noxus, Freyord, Demacia, e foi na escola que ele conheceu seu futuro marido, e foi graças a seus estudos que agora ele era um comandante. Os dois então meio que se acertam por causa da briga do passado. Tope pede desculpa por não ter apoiado o Kisante. Ele não sabia como derrotar o Bacai era importante para o guerreiro. O Kisante responde que não, ele que havia errado e magoado Tope. Ele havia menosprezado seu parceiro, mas no fim, só conseguiu derrotar o Bacai por causa das anotações dele. Apesar da serpente e leão ter acabado com o relacionamento, eles não guardam mágoas um do outro. Eles apenas sorriem, e então eles brindam juntos. Fim da história. Essa é a Lorde Kisante e seu ex-namorado Tope, o que eu considero o boneco má foda lançado esse ano. E eu digo mais, pra mim o Tope também devia virar Champion. Mas enfim, por hoje é isso, deixa o like, valeu, falou!